Olá! No solestício de inverno, celebra-se o formato da curta-metragem por todo o mundo. Pode ser que o fim do mundo chegue atrasado. Junte-se à festa no TV Cine Edition, com três histórias com um percurso brilhante nos circuitos nacional e internacional dos festivais de cinema. Depois vou querer saber a vossa opinião. Não vais entrar. Tchau!